O que você pega na rotina? O que eu mais pego? É, fratura, é dente descido que não caiu, o que é? É, dentes são descido, é de cães de pequeno porte, tá? Então, entra ali Spitz, Yorkshire... Campeão, né? Pincher, né? Todos esses cachorros pequenininhos, então eles têm bastante... Isso é o que mais tem? Não, tem uma das coisas. O cálculo dentário, o tártaro, popularmente conhecido, é muito, muito, muito mesmo, em todas as idades, em todas as raças, é muito comum, por conta dessa questão, né? Que já abordamos aqui de não escovar os dentes, de pegar a ração e não mastigar, aquela coisa toda. Fratura dentária tem bastante, principalmente nos dentes quarto-premolares, superiores, por uma questão de que ainda é vendido, e até é um assunto polêmico, né? Mas é vendido alguns brinquedos muito duros, né? Aqueles de couro, aqueles negócios também? Não, de nylon. Que daí o cachorro exerce uma força muito grande, né? Em cima desse material que é muito duro, né? Muito rígido. E fratura. É muito comum. Então, ter fraturas desses dentes, dente descido, cálculo. Em gatos, é muito comum também, pouco diagnosticado, é lesão de reabsorção felina. Nossa, muito gato, muito gato tem isso, né? O pessoal acha que só tá inflamado, ou é só uma... Só tá inflamado. Só por causa da sujeira mesmo, e não, é uma lesão de reabsorção já aconteceu. Isso, uma lesão de reabsorção. Que você vai diagnosticar só com o raio-x? Que você vai diagnosticar só com o raio-x? Que você vai diagnosticar só com o raio-x?